Eu vou cantar o que está dentro de mim e de você Eu vou cantar o que está dentro de mim e de você Maior que a terra que pisamos e o horizonte que miramos Maior que a terra que pisamos e o horizonte que miramos Tão grande como uma araucária Profunda como a mandioca E circular, e circular Eu vou cantar o que está dentro de mim e de você Eu vou cantar o que está dentro de mim e de você Maior que a terra que pisamos e o horizonte que miramos Maior que a terra que pisamos e o horizonte que miramos Tão grande como uma araucária Profunda como a mandioca E circular, e circular Tão grande como a jacutinga Profunda como a caninana Tão grande como uma araucária Profunda como a mandioca E circular, e circular, e circular Tão grande como a jacutinga Profunda como a caninana Cora grande como a calinana Cora grande como a biologia Cora grande como a gotta com a medioca Cora grande como a bala Cora grande como a cristã Cora grande como as vezes o 움 Sasha Eλα grande como a para com o tamanho de você Caninana Cobra coral Yanderecó